Um outro acidente também foi registrado em Pouso Alegre, dessa vez, aqui no trecho mesmo da cidade, na tarde desta segunda-feira. Segundo a Arteres, apenas um motorista ficou ferido nesse acidente que envolveu dois carros e um caminhão. Ainda não é possível saber como aconteceu esse acidente, que a Arteres não soube informar e também não soube informar a idade da vítima. O acidente aconteceu por volta das quatro da tarde, ali no quilômetro 853, no sentido Belo Horizonte. Houve interdição do trecho, do acostamento e uma das faixas, mas durou cerca de 40 minutos, quando todas as faixas foram liberadas e o trânsito fluiu normalmente. O congestionamento chegou em cerca de um quilômetro apenas.